Olá, estudantes da educação de jovens e adultos. Eu sou a professora Ana e estarei com vocês nesta aula de robótica. Para começar, eu preciso que você pegue seu caderno, sua folha de registro, coloque a data de hoje, aula robótica EJA. Nesta aula, eu preciso que vocês separem alguns materiais. Observe ali na tela. Papéis coloridos, tesoura, cola, papelão, óculos sem uso ou de brinquedo. Se você tiver aquele óculos que você não usa, um óculos de festa, peça para os seus familiares e separe esse material. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma E aí, separaram os materiais? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os ODSs. Você sabe o que é? Já deve ter visto em outras aulas. São os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável proposto pela ONU. A ONU é a Organização das Nações Unidas. São as nações do mundo todo que criaram esses 17 objetivos para que nós tenhamos uma vida melhor no planeta Terra. Vamos ver quais são eles? Observem na tela. Nós temos o número 1, que é a Erradicação da Pobreza. 2. Fome Zero. 3. Boa Saúde e Bem-Estar. 4. Educação de Qualidade. 5. Igualdade de Gênero. 6. Água Limpa e Saneamento. 7. Energia Acessível e Limpa. 8. Emprego Digno e Crescimento Econômico. 9. Indústria, Inovação e Infraestrutura. 10. Redução das Desigualdades. 11. Cidades e Comunidades Sustentáveis. 12. Consumo e Produção Responsáveis. 13. Combate as Alterações Climáticas. 14. Vida debaixo d'água. 15. Vida sobre a Terra. 16. Paz, Justiça e Instituições Fortes. 17. Parcerias em prol das metas. Estes são os objetivos do desenvolvimento sustentável. 17. Agora nós vamos ver um vídeo que vai explicar algumas coisas bem interessantes para vocês. 18. Vamos imaginar que você esteja viajando pelo espaço. 19. E que agora você esteja olhando para uma vida inteligente. 20. Você tem viajado bastante porque o espaço é bem grande. 21. E agora você vê a Terra. 21. Uma pequena ilha no espaço. 21. Uma composição de água, pedra e solo. 22. Uma camada fina de ar para conseguirmos respirar. 22. Existe mais vidas no espaço? 22. Sim ou não, está em todos os lugares. 23. Se você pensar, nós precisamos basicamente das mesmas coisas. 24. Água fresca, ar limpo e comida saudável. 25. A boa notícia é que a Terra tem tudo isso para todos nós. 26. A má notícia é que nós encontramos alguns problemas no caminho. 26. O primeiro é a mudança climática. 27. O jeito que vivemos na Terra hoje está danificando muitas coisas que precisamos para viver. 27. Os combustíveis que nós queimamos estão contaminando a atmosfera. 28. Nós estamos esgotando nossas fontes de água potável. 29. Tudo isso está mudando o clima. 29. O segundo problema é a desigualdade. 30. Algumas pessoas na Terra têm muito mais do que precisam e a maioria não tem o suficiente. 30. Isso causa pobreza e não é justo. 31. Milhões de pessoas não têm acesso aos remédios que poderiam prevenir doenças. 31. Em alguns lugares, as crianças não entendem o motivo de ir à escola. 31. Em outros, milhões de crianças querem ir à escola. 32. Isso é justo? 32. Com sorte, nós temos um plano. 32. As Nações Unidas anunciaram os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. 33. São 17 objetivos que protegem o planeta contra a mudança climática 33. E tornam o mundo seguro e mais justo para todos. 33. Nós temos que alcançar essas metas até 2030. 33. A melhor coisa de se ter um plano é que nós podemos checar 33. Como estamos indo ao longo do caminho. 33. Mostrando as partes em que fomos bem e as partes que devemos melhorar. 33. Até 2030, teremos um longo caminho. 34. Então, nós temos que encorajar uns aos outros todos os dias. 34. Temos 17 objetivos que trabalham juntos. 35. Então, há diferentes formas de você ajudar. 35. Você se sentiria diferente sendo menina ou menina em relação à segurança que você sente? 36. Aos amigos que tem? Os lugares que você pode ir? 36. E se achássemos uma nova forma de transformar a água em limpa e potável? 37. E se pudéssemos reciclar todo o nosso lixo? 37. O que mais poderíamos mudar? 38. Nós todos vivemos na Terra. E nós dependemos da Terra para viver. 38. Nós temos diferentes culturas. 39. Nós temos um só planeta. 39. E devemos tomar conta disso tudo e uns dos outros 39. E compartilhar o que nós temos de forma igualitária e sustentável. 40. Tudo o que precisamos está bem aqui. 41. Algum dia nós encontraremos vida inteligente em outros planetas. 41. Enquanto isso, vamos ver o quanto de inteligente podemos fazer para todos nós na Terra. 41. Só lembrando. 41. Vocês viram que interessante esse vídeo? 41. Então, eles mostram como foram pensados os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 42. Agora, nós vamos mostrar que nós já trabalhávamos esse tema nas nossas aulas. 42. Vamos retomar algumas coisas interessantes e vocês vão tentar identificar qual ODS foi trabalhado. 42. Ali nessa imagem que vocês estão vendo na tela. 43. Nós temos ali o robô de inteligência artificial para o diagnóstico de pacientes da Covid-19. 43. Nós temos ali também o braço robótico e alguns braços robóticos utilizados na medicina. 44. Qual dos objetivos está elencado nesta aula? 44. Pare para pensar um pouquinho. 45. Qual você acha? 45. Nós temos ali o objetivo número 3, saúde e bem-estar. 45. E nós temos mais um objetivo, o 9, indústria, inovação e infraestrutura. 45. Na outra aula, que nós estudamos também, sobre a Ada Lovelace e a máquina analítica, nós trabalhamos o objetivo número 5, de igualdade de gênero. 46. Porque a Ada Lovelace foi a primeira programadora do mundo. 47. Então, o objetivo contempla a igualdade de gênero porque homens e mulheres devem ter as mesmas oportunidades de trabalho, de estudo e desenvolvimento pessoal. 47. Agora, eu preciso que vocês peguem os materiais que nós pedimos lá no começo da aula para a atividade. 48. Nós vamos construir um óculos. 49. Um óculos que nos ajude a olhar para o mundo de forma diferente. 49. Então, vocês vão separar esses materiais. Eu vou dar um tempinho para que você pegue. 49. Música 50. Aqui eu trouxe para vocês algumas sugestões que vocês podem construir. 50. Se você pegar o papelão, você pode recortar dois círculos, as hastes, uma de cada lado e uma no meio, colar e criar o seu óculos. 50. Essa é uma ideia. 50. Você pode pegar também canudos. 50. Se você pegar canudos, você vai moldando eles no formato aqui redondinho, né, de círculo, vai fazer as hastes e pode utilizá-lo, né? É um outro modelo. 50. Se você tiver algum óculos velho ou de festa ou alguma coisa que você conseguiu providenciar, você pode enfeitá-lo também, né? 50. Tornando ele mais divertido, como este aqui. 50. E também tem como fazer com papel. 50. Você vai fazer o desenho de hastes, né? Uma de cada lado. 51. Vai fazer círculos para marcar o local das lentes. 51. O contorno para o encaixe no rosto. 51. E vai recortar. 52. Dessa forma, assim. 53. Então, agora eu vou dar um tempinho para que você providencie o seu óculos. 53. 54. 54. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. Se inscreva. Se inscreva. Se você ainda não concluiu, não tem problema. No final da aula você pode terminar o seu óculos. Agora nós vamos ver a nossa cidade sustentável. Aqui nós montamos uma maquete da cidade sustentável, que busca preservar o meio ambiente. Agora vamos ver em detalhes? Aqui nós temos na nossa cidade um exemplo de uma usina eólica, que utiliza a força dos ventos para produzir energia elétrica. Aqui nas casinhas, no telhado, nós temos painéis fotovoltaicos, que utilizam a energia do sol para produzir energia elétrica. É a energia solar. Aqui nós fizemos uma montagem de um ônibus, simulando um ônibus híbrido, que utiliza o combustível e a energia elétrica. E também nós fizemos uma montagem de um carrinho elétrico, que utiliza a eletricidade para se locomover. Agora eu vou ligar o ônibus para mostrar ele em funcionamento. Nós colocamos uma roupinha para que ele simule um ônibus híbrido e também foi programado para seguir a linha preta, como nós já mostramos em algumas aulas. Então, o ônibus híbrido, ele utiliza um pouco de combustível, que é o diesel, e também a energia elétrica. Isso vai diminuir a emissão dos poluentes. Isso ajuda o meio ambiente. Eu vou desligá-lo. E agora eu vou demonstrar o carrinho. O carrinho vocês já conhecem. É uma montagem que nós já mostramos. E ele foi também programado para seguir a linha preta. Os carros elétricos, eles não produzem poluentes. Eles vão utilizar energia elétrica para se locomover. Isso vai ajudar o meio ambiente. E aí, gostaram da nossa cidade sustentável? Mas, afinal, o que é sustentabilidade? Fomos procurar no dicionário e observe na tela a sua definição. Sustentabilidade. Adjetivo que se consegue sustentar, manter. Em que há ou pode haver sustentação. Que se consegue defender. Defensável. Teoria sustentável. Que pode ser realizado sem que haja prejuízo, riscos ao ambiente. Desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável. Etimologia. Origem da palavra sustentável. A fonte foi o dicionário online da língua portuguesa. E a sustentabilidade que nós estamos falando está ligada ao meio ambiente. E dentro do meio ambiente, numa cidade sustentável, nós temos que pensar em formas de energia renováveis. Então, ali, vocês podem observar alguns ODS. O 7, o 9, o 11 e o 12. Mas, afinal, o que são fontes de energia renováveis? Observe na tela. São formas de produção de energia em que suas fontes são capazes de manter-se disponíveis durante um longo prazo. Contando com recursos que se regeneram ou que se mantêm ativos permanentemente. E quais são essas fontes de energia? Energia solar. Atua por meio da captação da luz do sol pelos painéis solares fotovoltaicos. E a transforma em energia elétrica através do inversor solar. Ali, como ele funciona? Ele é colocado no telhado, esse painel. Ele vai captar a luz solar e o calor também. E vai transformá-lo em energia elétrica. Em alguns casos, ele vai ser direcionado para a rede de distribuição de energia. Em outros casos, ele será armazenado em uma bateria e utilizado em outros momentos ou à noite. Veja na tela ali os exemplos. Nós temos ali um telhado com painel. E o prédio da Prefeitura Municipal de Curitiba, que também tem esses painéis. E tem uma grande redução de custos e também preserva o meio ambiente. Nós temos a energia eólica, que utiliza aerogeradores para a geração de energia através da força dos ventos. Como funciona? Nós temos ali uma turbina com algumas hastes bem grandes. E ali, conforme a força do vento, elas serão movimentadas, gerando energia. Então, precisa ser um local amplo, que tenha bastante vento, alto. Nós temos ali algumas imagens. Essas torres são muito altas, equivalem a um prédio bem grande. Nós temos em alguns lugares do Brasil. Aqui em Curitiba, nós não temos, porque não temos as condições adequadas. Mas ele precisa ser um ambiente que tenha bastante vento para que ele possa funcionar. Nós temos também a energia de ondas e marés. A energia gerada provém do aproveitamento das ondas e marés oceânicas. Como eles funcionam? É como se fossem geradores, assim como tem o eólico. Ali ele coloca no fundo do mar. E ali, conforme as marés vão passando, suas correntes marítimas, ele vai girando aquelas hastes, produzindo energia. E temos o caso das ondas também. Conforme elas se movimentam, para cima e para baixo, elas vão gerando energia. Nós temos ali na próxima tela os exemplos. Da usina de ondas do Porto Pessém, no Ceará, e turbinas submersas. Essas turbinas do Ceará, elas têm dentro delas, também tem água. Na verdade, elas funcionam também com uma parte hidráulica. Conforme as ondas se movimentam, elas fazem essa água que tem ali dentro se movimentar e gerar pressão, gerando energia. Nós temos também a energia hídrica. Essa é mais conhecida. Ela é produzida principalmente por meio de centrais hidrelétricas associadas a barragens de grande ou média capacidade. Elas precisam ter um espaço bem grande, uma barragem bem grande. Ali essa água é represada. Ao passar por um local específico, ela tem turbinas que vão girar com a força da água, gerando energia. Essa é mais conhecida. Nós temos aqui no Paraná mesmo a usina hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu. E nós temos também uma central geradora hidrelétrica no Parque Barigui, em Curitiba, que ela utiliza a rosca de arquimedes, como nós já mostramos numa aula anterior. Nós temos outra fonte de energia, que é a energia da biomassa. A geração de energia é feita através da queima de materiais orgânicos, utilizando elementos como o bagaço da cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais. Ele vai pegar esses materiais que vão entrar em decomposição e aí eles serão geradores de energia. Nós também temos a energia geotérmica, que utiliza o calor do interior da Terra, que produz vapor e água quente, e podem ser utilizados para produzir energia elétrica. E na nossa maquete nós mostramos também outra fonte de energia, que são os carros elétricos ou híbridos. Os carros elétricos vão utilizar a eletricidade, que pode ser produzida das formas como eu mostrei, e os carros híbridos, que utilizam combustíveis fósseis, como o diesel, a gasolina ou o álcool, e também a eletricidade, assim vai emitir menos poluentes no ambiente. E agora nós vamos para a nossa atividade. Agora eu preciso que você pegue os seus óculos que você produziu no começo da aula, se ainda não terminou, você termina depois, mas agora você já vai pensar na atividade. Ao colocar os seus óculos, que necessidades ambientais você percebe em seu bairro? Registre em seu caderno. Eu vou dar um tempinho para que você faça essa atividade. E vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí, conseguiu registrar? Mas quando a gente registra as necessidades, nós temos que pensar nas sugestões. Como podemos solucionar essas questões? Então, essa é a atividade número dois. Pense em sugestões para as necessidades ambientais percebidas em seu bairro. Se você pudesse criar algo para resolvê-las, o que criaria? Registre em seu caderno. Vou dar um tempinho para que você faça essa atividade. Tchau, tchau. 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 E que tal se ao planejar isso, você criasse isso? Um protótipo, uma ideia, você pode utilizar sucata e outras coisas para criar essa sua sugestão. Mas agora nós vamos para a atividade número três. Na rotina da sua família, são realizadas ações sustentáveis? Registre em seu caderno. Alguns exemplos. Sua família realiza a separação do lixo? Vocês utilizam sacolas retornáveis ao fazer compras? Vocês reutilizam a água da lavagem de roupas para outras limpezas? Vocês economizam água? A sua casa possui lâmpadas que economizam energia elétrica? E outras atitudes? Pense aí e registre em seu caderno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, registrou as atitudes sustentáveis? Agora eu tenho um pedido para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.